Aí rapaz, eu tô com esses dois, esse casal de passo preto aí pra vender Casalzinho certinho, só botar no viveiro e reproduzir Aí ó, lindo e de pena, saiu de muda recentemente, coisa boa Quem gosta de bicho, bom, qualidade, só vem aí Aí família, aqui nós não dá mole não, né? Vem no hospital aqui, olha quem nós já encontrou aqui, ó Tá pensando que nós esquece nossos bichos de pena? Vou mostrar pra vocês onde foi que eu colhi O povo passa e fica tudo olhando, olha o doido, catando mato, no meio de mato Oi rapaziada Deixa eu ver se eu filmo lá Fica até os matinhos bem ali Não dá mole não, o importante é levar a semente dos bichos Que engraçado rapaziada, é que a gente para pra ficar tudo olhando Pra você entender o que a pessoa tá fazendo no meio de mato, catando pendão pra passarinho Vai lá no fundo ali rapaziada Todo bom passareiro já fez isso Se você não fez, você é Nutella Né? Fazer pra não ficar pra trás É, se não fez, faça isso Passareiro tem que passar essas vergonhinhas Parar no meio da estrada Tá em meio ambiente que não pode Parar e ir lá buscar a semente Tem que fazer Já fez rapaziada? Se fez, deixa aí nos comentários pra eu saber também Ou isso é doença minha E toma aqui ó, com o Martinho No meio da rapaziada Tá vendo, eu vou fazer assim, quase um vídeo Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o trato Vamos colocar aquela sementinha verde pro menino Bora então, deixa aí nos comentários rapaziada E vocês, já fizeram alguma coisa como essa? Vocês passam na rua, para, vai lá Como é que é? Eu onde eu vejo semente eu paro Tá sem sementes aqui próximo da minha casa rapaziada Fui lá no hospital hoje, fiquei doido Passei montinho lá, verdinho Cara, coisa mais linda Falei, eu não vou deixar passar, né? Fui lá, já colhi Agora eu queria deixar uma observação aqui rapaziada Observação muito importante Presta bem atenção que eu vou falar pra vocês Veja bem Vai colher semente, beira de estrada Próximo de usina Próximo de plantação Em locais como hospital Empresas Seja lá o que for Rapaziada Não chegue na sua casa, molhe e sirva Beleza? Por que, por que eu não posso fazer isso? Porque rapaziada A gente não sabe se aquela semente está contaminada por veneno Por alguma coisa A chance dela estar contaminada E poder estar aí fazendo mal a nossas aves É muito grande Então é importante que você chegue Lave em água corrente Depois deixa ela ali de molho Cerca de uns 5 minutos E um ali na água normal Deixa de molho Depois você retira Volta pra água corrente Beleza? Voltou pra água corrente Volta de novo ali Deixa de molho Dessa vez com vinagre de maçã Ok? Feito isso ali Cerca de 5, 10 minutos Você pode tirar Mais uma vez a água corrente Pode servir Beleza? É uma segurança aí Que você vai estar dando Para as suas aves Porque eu já vi muitos casos aí Muitos Não foi um nem dois não De criadores Que colheram a semente Em locais inadequados Trouxe pra casa E serviu para o seu animal E consequência disso Foi o pássaro Vem a óbito Então é muito importante Que vocês façam a higienização Antes do uso Beleza? Então vai segurando Que eu vou estar mostrando Para vocês Tá verdinho Rapaziada? Tá top Deixa aí nos comentários O que você achou Você já fez isso Como é que é? Fala com nós Interage Olha que coisa mais linda Rapaziada Veja que morreu Feijinho Feijinho Coisa mais linda Aqui eu tenho os recipientes O qual eu uso Eu uso bebedouro Mesmo normal Só furo a tampinha dele E vamos lá E vamos lá E vamos lá Prontinho rapaziada Agora vamos só estar colocando água aqui Pra estar conservando mais E bora lá né Prontinho rapaziada Tudo do jeito agora Vamos pro que interessa né Deixa eu dar Um ajeitado aqui Prontinho Vamos lá Prontinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.